Tem 36 processos, 48.554.19, 2008.17. Autorização da empresa da Luz Energia Limitada, estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante implantação e exploração da PCH Pacheco, localizada no município de Abelardo Luz, no estado de Santa Catarina. O diretor relatou, doutor André Peptoni. Aqui também vou fazer um resumo, senhores diretores. Trata-se da outorga na modalidade de autorização para uma PCH, uma PCH que tem 2 megas de potência instalada, teve seu projeto básico aprovado em novembro de 2011 pelo despacho 4.363, está localizada no município de Abelardo Luz, no estado de Santa Catarina. A SCG promoveu a análise do processo, fez toda aquela questão documental estabelecida no artigo 19 da resolução 395, e pela nota técnica 372, de 28 de setembro, recomendou a aprovação da matéria. É bom salientar que a empresa apresentou cópia da licença ambiental de operação nº 411, de 1º de junho de 2010, expedida pela Fátima, com validade de 48 meses. Aqui tem a questão do sistema de conexão de interesse restrito, e pontua aqui que o cronograma de implantação encaminhado pela interessada prevê o início da operação comercial das unidades geradoras para 1º de maio de 2013. A SCG ressaltou que o empreendimento em questão faz jus ao percentual de redução a ser aplicado às tarifas do uso do sistema de transmissão e distribuição da energia comercializada nos termos da resolução 77 de 2004. É o relatório. A procuradoria já se manifestou. Da fundamentação, então, só reforço que pela nota técnica 372, a parte documental está ok, assim a área técnica recomenda que seja concedida outorga ao interessado. Nesse sentido, diante dessa análise, considerando que consta do processo 48500-0054-19-2008, dígito 17, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa como a minuta anexa que visa autorizar para fins de regularização a empresa da luz e energia limitada a implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Pacheco em regime de produção independente com 2 megawatts, usina pequena de capacidade instalada, bem como as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito, e estabelecer o desconto de 50% no fio da energia comercializada. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, dígito de autorizar para fins de regularização a empresa da luz e energia, você gosta muito da luz e da energia, implantar e explorar a PCH Pacheco em regime de produção independente de energia elétrica, com 2 mil kW de capacidade instalada, bem como as suas respectivas estações de transmissão de interesse restrito, e também estabelecer a pressão de redução de 50% sobre o TUS de TUS, sempre que injetar uma potência menor de 30 mil kW. Obrigado. Obrigado.